Não sei, não sei, não sei. Ai, senhor doutor, na mamecha das maminhas. Ai, senhor doutor, olha que isso faz cosquinhas. O refrão, zás que atrapas, ficou satisfeito depois da operação que o doutor lhe tinha feito. Zás que atrapas, ficou satisfeito depois da operação que o doutor lhe tinha feito. Agora vê a outra parte. Ai, senhor doutor, na mamecha do embigue. Ai, senhor doutor, mais abaixo é um perigo. Ai, senhor doutor, na mamecha do embigue. Ai, senhor doutor, mais abaixo é um perigo. Zás que atrapas, ficou satisfeito depois da operação que o doutor lhe tinha feito. Zás que atrapas, ficou satisfeito depois da operação que o doutor lhe tinha feito. Zás que atrapas, ficou satisfeito depois da operação que o doutor lhe tinha feito. Zás que atrapas, ficou satisfeito depois da operação que o doutor lhe tinha feito.